ORA VIVA AI PESSOAL! Boa noite a todos vocês espero que esteja tudo bem Bem vamos aqui a mais um vídeo do House Flipper Eu tinha gravado a Gameplay 1 e tinha gravado a Gameplay 2 Só que a 2 o áudio foi-se, não sei para onde é que foi o áudio, fugiu, desapareceu o áudio O áudio ficou só, estava dos dois fones mas ficou só de um fone e eu como não gosto disso Ou fica dos dois ou não fica em nenhum Ficou só de um fone, eu não gosto nada de estar ao lado esquerdo ou ao lado direito nada Por isso não vou postar este vídeo Vamos fazer aqui outra Gameplay Vamos fazer aqui o nosso Last Top Muito giro Amanda Johnson O que é que é? Hello? Eu acho que é para pintar a casa Epa o meu inglês não é do melhor mas pronto Paint Paint Para o meu inglês montar A ver O Home Aqui é esse. O que é que faz isso, o que é que faz isso? O que é que faz isso? Pintar, amarela e grena, o rumo, o que é que é este? Só sete, não sei que é onde vai não é? Sete com um... Pintar, pinto. Pintar, pinto. E aí E aí Onde é que tu andas pá? Um 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 Vai Um Um Mais Um Mais Um Dois Só fazer esmeras já Mas pronto, isto é mesmo assim Mas tem que fazer esmeras, senão não sobe E o outro é daqui, grey Grey Um Mas agora, pinta-se como Então para pintar é o que? Paint, room Wish color, amarelo ou grey Também não sei pessoal, estou descobrindo com vocês Ah Sério Tenho agora a partir de assim, assim, é assim Deixa eu ver se é assim Assim Acho que não sei se é assim Ele está a quiser dar ordem Um Que Um 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 vamos ver vai abrir aqui deste lado acho que a gente está a fazer um bocadinha não é triste vamos cá não é não é mesmo não é mesmo não é mesmo mesmo não é mesmo bem estou a descobrir com vocês agora temos que pintar aquela porra de cinzento vamos ver aqui acho que era esta não é mais claro depois temos que comprar verde não é mais não é mais não é mais não é não é não não é não é não é Bem, vamos cá topar a pintura Vamos ver se acertamos Yes Enquanto isso, põe um likezinho, já sabem Olha a cabineira E aí, ok Pintura Igaz das Vai ficar problema ou não Vai precisar Não tem Vamos rancher, não metem nenhum likezinho Enganei-me na casa Na divisão, já viram Up Aí você não pinta Vamos lá Uh-huh Uh-huh Um 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 Ah, não sei. Ah, eu acho que ia entrar. Ah, que coisa. E aí Ah Uh-huh Uh-huh Está acabado Ah 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 E aí Ah Ah Tá Ah Vamos lá. Vamos para a outra, não sei se gosto do meu jogo senão, o jogo é engraçado. Já não foi, já não deu. Isso que é fácil, não é? Não é? Não é? Não é casa. Já não entendi. E não vai dar não é como é óbvio. Não é verdade? É bonita. Não é? Não é? Não é? Não é? Fecha por causa do Shiro. Não é? Não é? É quase. É quase. A gente chegará a meta a gente pijas. Ah. Ah. A gente. Pintar. 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 Vamos acabar aqui a casa. Não é? Ah. Já que compramos a lata. Vamos gastá-la. Já compramos. Pintar. Pintar. Lenda. Lenda que desenha. Que é uma Thereina. Agora, gasta-se isto tudo. Já carregue aí no like. Subscrevam o canal, se gostarem, se não gostarem, não carreguem, não carreguem no like, carreguem no dislike Bem, o que é que dizem que pintores são bons pintores ou não? Isso é bem engraçado, para quem gosta deste género de jogos Fica bonito, olha isto Só faltava mais um bocadinho Aqui já está, pode sair este bocadinho aqui Ah, vai dar um bocadinho, isso não é Não temos que ir lá em acos deles, e estamos com a cabeça Olha, vamos tomar um bocadinho de jogar Agora vamos tomar um bocadinho agora Vai dar um bocadinho agora Aí vamos entrar para um bocadinho Aqui vai ficar um bocadinho Agora nós estamos os fogos super Agora vamos ficar um bocadinho dá uma pintada dá uma pintada olha paint using the color amaranha and green 94.102 mas onde é que está o outro, o outro não conta só conta aqui vou selecionar um bocado de capa pintada um e dois um e dois um e dois a uma um e dois um e dois vai arrebentar aqui deste acho que não vamos fazer de cima das latas vamos vamos O que é que eu tenho? E asenziante. E asenziante. E asenziante. E asenziante. Olha como é que também é. Estou a pesquisar com vocês. Não sei se será. Olha como é que está. Está no 92. Está no 92. Está no 92. Está no 92. Um só se apaneste. Mas este não. Isto não é uma coisa de nada. Isto não é uma coisa de nada. Isto não é uma coisa de nada. Vai. Já está. Acá andaste. Não sei qual é ela. Está aqui a dizer para pintar. O 24. O que é este? Vamos lá. Vamos lá. Não sei. Vamos a pintar. Se posses pintar para um sítio que eu cá saia já vai. Com quem não sabe é sim. Vamos lá. 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 noventa e oito centizais, mas o que é que falta aqui? é, graças é, graças é aqui este é, mas vai acabar atendo agora, José ah, vai dar para pintar este ah, até que enfim uff, estava difícil hehehe mas já pintamos a casa toda a casa toda pintada, não é? 100% do trabalho ganhamos setecentos euros por vinte e cinco minutos está muito bom setecentos euros por vinte e três minutos e dezesseis cêntimos já temos mil detalheiros pessoal, é? bem, espero que gostassem do vídeo beijinhos e abraços até a próxima então, vais ou não vais? vamos aqui estamos em casa bem, diz adeus a eles adeus, já sabem like, subscrever fui, não havia o dinheiro que eu tive mil cento e quarenta um abraço e beijinhos ele tem um like amigna tchau 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 Obrigado.